E salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E se você não é um Cleiton, então se já é um Cleiton, então Cleitons são todos que estão inscritos nesse canal E a partir de hoje você já é um Cleiton, só por você estar assistindo esse vídeo, você já é um Cleiton menino É um Cleiton rapaz, não dá mais, não tem mais como voltar, tá ligado? Você já é Cleiton e assim mesmo tá E tá dando dois vídeos ao dia, à tarde, à noite e no vídeo de hoje nós vamos reagir, nós vamos comentar o vídeo Tinta curiosidades sobre o estado de Pernambuco Então comenta já aqui o nome do teu estado e também se você quiser que nós vamos reagir ao teu estado É só você comentar aqui, não esqueça de deixar o like no vídeo porque isso é muito importante e tal Então, vocês sabem como é que esse canal é? Esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do YouTube Que esse é mais QQQ321EPLAY Canal da curiosidade Apresenta 30 curiosidades sobre Pernambuco Ah, em Pernambuco que tem o brega funk Então já deixa o like aí pra dar aquela moral E se é a sua primeira vez nesse canal, inscreva-se aí porque sempre tem vídeo novo, beleza? Hoje, obviamente, vamos falar de Pernambuco Aqui também sempre tem vídeo novo Porque no último vídeo o pessoal deixou bastante sugestão mesmo de países alternativos Eu já selecionei alguns E se você aí tem mais ideias, mais sugestões Deixa aí nos comentários ou envia lá no Instagram Que eu tô sempre vendo, beleza? Que vai rolar um vídeo sim de países alternativos Um ou dois, não sei Beleza? Então, sem mais rolação Vamos nessa Desculpe um pouco mais sobre o estado do Pernambuco Vamos! E se você é de Pernambuco Comenta já aqui Comenta aqui Com mais de 93 mil quilômetros quadrados O estado do Pernambuco É o décimo nono maior estado brasileiro E o sétimo mais populoso Com mais de 9,6 milhão de habitantes Sua capital é a cidade do Recife Que com aproximadamente 1,7 milhão de pessoas O Recife é a fina de Pernambuco Fundada em 1537 Caraca! Eu achava tipo que era São Paulo ou uma coisa assim E por muito tempo foi a cidade mais rica do Brasil colônia O estado possui 184 municípios E os maiores, além da capital, são Jaboatão dos Guararapes Olinda, Caruaru Petrolina Paulista E Cabo de Santo Agostinho E falando em Caruaru A capital do forró É lá onde ocorre o maior São João do Mundo Só em 2019 Mais de 3 milhões de pessoas passaram pela festa Não, o forró já foi, né? Já foi Comerciais mais importantes de todo o Nordeste brasileiro O primeiro cometa descoberto na América Latina Foi em 1860 No antigo Observatório de Olinda Descoberto por um francês O cometa recebeu o mesmo nome da cidade O bioma predominante do estado É a Caatinga Que cobre 83% do seu território Ah, a Caatinga também tem lá no... No outro estado Algumas coisas meio estranhas ocorrem por lá A cidade de São Vicente Ferrer No interior do estado Notabilizou-se por suas competições esdrúxulas Como o maior comedor de bananas A corrida de galinhas A corrida de galinhas E a mulher mais feia do mundo Em São Bento da Una A uma corrida de galinhas Enquanto... Como assim, cara? Escolhe-se o homem mais feio do mundo E já que falamos de galinhas A cidade é conhecida como a Suíça Pernambucana Isso porque no inverno As temperaturas por lá podem chegar Aos 5 graus Celsius E o grande... Não, então é bom isso aí no verão Estranho, estranho Caraca Caraca Tá, tá aí o Brega Funk Eu conheço o Pernambuco por causa do... Ah, é muito... Existe a Casa Grande das Almas Que fica exatamente no meio da divisa Não, por que que tem esse nome? Casa Grande das Almas Os quartos ficam no lado paraibano É o segundo maior produtor de vinho do Brasil Produzindo 25% Oh... Ih... Ih... A produção ocorre no Vale do São Francisco Entre as personalidades mais conhecidas do estado Estão Reginaldo Rossi Romero Brito Alceu Valença Luiz Gonzaga Lula E Arlete Salles No período de domínio holandês Vixe! Oh... Oh, bem... Oh... A atração turística é boa Além de muitas pontes E outra coisa também é que os holandeses meteram fogo em Olinda E falando em pontes... A cidade... Oh... Meteram fogo por quê? Ok... Não, não, não... Eu não concordo com que é a bandeira mais bonita O azul representa o céu e o branco a paz No fundo aparece um arco-íris que simboliza o início de uma nova era O sol representa o futuro e a estrela dourada o estado de Pernambuco A cruz... Calma, se o padre soubesse... O arco-íris já não representa mais uma nova era Agora... É a bandeira LGBT que mais Então... Pronto... E agora continua até o mesmo significado Mas pronto, né? A cruz vermelha na parte inferior Representa a primeira denominação do Brasil Ilha de Vera Cruz Mesmo estando mais próximo ao estado do Rio Grande do Norte O arquipélago de Fernando de Noronha e os peneiros de São Pedro e São Paulo Pertencem ao estado de Pernambuco E falando em Fernando de Noronha Desde 2014 que ninguém mais nasce por lá Já que os custos não justificam a manutenção de uma maternidade local Todos os partos são... Ou a maternidade então parou A segunda menor BR do país está na ilha A BR 363 possui apenas 7km de extensão E mesmo sendo hoje um paraíso que todo mundo quer ir Fernando de Noronha já foi um inferno para muitos Já que por séculos ela era usada como prisão e local para desafetos dos governos A ilha só perdeu o status de ilha-prisão após a Segunda Guerra Um dos pontos mais belos do Rio Grande do Sul É o Parque Nacional do Catimbal Nele há mais de 30 sítios arqueológicos Em um deles há um painel com quase 80 metros Só de pinturas rupestres Muitas praias do estado são famosas Como a Praia do Muro Alto e Porto de Galinhas Além disso há a Praia da Piedade e a de boa viagem Que você literalmente pode fazer uma boa viagem Essa praia é muito pequena Isso porque os atalhos do tubarão se intensificaram após a construção do porto de Suape Nos anos 90 Ao todo 24 pessoas já morreram O maior estilo de estados são O esporte, o Santa Cruz e o Náutico E o Carnaval do estado Ah, eu conheço o Náutico e o Santa Cruz Com seu frevo, seus bonecos de Olinda e o Galo da Madrugada O maior bloco de Carnaval do mundo Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aí para dar aquela moral E inscreva-se no canal para sempre Para ficar por dentro dos novos vídeos Então por hoje é só Até a próxima Valeu E é nóis Tchau Assim tipo Dá pra ver que É um estado rico Tipo assim Não muito rico em questão de Atração turística Mas tem muitas atrações turísticas mesmo Então Comenta aqui O teu estado E Talvez Será reagido aqui também Não esqueça de deixar o like no vídeo Então Se inscreva caso você não for inscrito Tamo juntos Fiquem bem Se cuidam E Beijinhos